Vamos supor que temos um polinómio P de x e vamos supor que este polinómio já está fatorizado e está escrito na forma x menos 1 vezes x mais 2 vezes x menos 3 vezes x mais 4. E o que nós queremos pensar é sobre os zeros deste polinómio. E vocês podem perguntar, o que é um zero deste polinómio? Os zeros de um polinómio são os valores de x que fazem com que o valor deste polinómio seja zero. Ou seja, P de x seja igual a zero. Queremos encontrar os x que fazem com que P de x seja igual a zero. Outra forma de pensar nisto é pensar para que valores de x é que esta expressão aqui é igual a zero. Ou seja, para que valores de x é que x menos 1 vezes x mais 2 vezes x menos 3 vezes x mais 4 é igual a zero. E se quiserem, podem parar o vídeo aqui e tentar resolver o problema sozinhos. Bom, a chave para resolver o problema está em pensar que para que este produto aqui se anule, basta que um destes fatores se anule. Se o x menos 1 for igual a zero, então não importa o valor desta parte ou desta parte ou desta parte que todo o produto vai ser igual a zero. Então nós podemos perguntar-nos quando é que x menos 1 é igual a zero. x menos 1 é igual a zero se e só se o x for igual a 1. E aqui obtivemos um dos zeros deste polinómio. x igual a 1 é um dos zeros deste polinómio. De facto, P de 1 é igual a zero. E como é que nós sabemos isto? Bem, porque se substituirmos o x por 1, esta parte aqui vai dar zero. E não importa o valor que vai ter cada uma destas partes, todo o produto vai dar zero. E então agora podemos perguntar-nos quando é que x mais 2 é igual a zero. Bom, e nós sabemos que isso acontece quando x for igual a menos 2. E obtivemos mais uma raiz deste polinómio. Vai ser mais um valor que quando nós substituímos x por este valor, vamos ter aqui, esta parte aqui vai ser nula. E portanto, não importa o valor destas expressões aqui, tudo isto vai dar zero. Podemos também perguntar-nos quando é que x menos 3 é igual a zero. Quando é que esta parte aqui é igual a zero. E isso acontece quando x for igual a 3. E finalmente podemos perguntar-nos quando é que x mais 4 é igual a zero. E obtemos x igual a menos 4. Obtivemos assim 4 zeros para este polinómio. Em cada um destes valores de x, o valor do polinómio dá exatamente zero. E uma das coisas boas de encontrar as raízes de um certo polinómio é que podemos começar a ficar com uma boa ideia de como é que é o gráfico desse polinómio. Eu vou fazer aqui um pequeno esboço. Reparem, vou fazer aqui um referencial. Vamos considerar aqui o eixo dos x e aqui o eixo dos y. E agora vamos colocar aqui o ponto 1, 2, 3, 4. E aqui deste lado, menos 1, menos 2, menos 3 e finalmente menos 4. E agora reparem, para x igual a 1, quando x for igual a 1, o valor do polinómio dá zero. O que quer dizer que o gráfico vai passar por este ponto aqui. Este polinómio aqui, quando x for 1, o valor dele é zero. Da mesma forma, quando x for menos 2, o valor dele também é zero. Reparem, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o gráfico vai interceptar aqui o eixo dos x nestes dois pontos. Mas também intercepta quando x for 3. Quando x for 3, o gráfico também vai passar por este ponto, porque o valor do polinómio é exatamente zero quando x é igual a 3. E, finalmente, quando x for menos 4, o valor do polinómio também é zero. E, portanto, o gráfico também passa por este ponto. A verdade é que, neste momento, não sabemos bem como é que é o gráfico. A única coisa que temos a certeza é que a interseção do gráfico aqui com o eixo dos x acontece neste ponto, neste ponto, neste ponto e neste ponto. O gráfico podia, por exemplo, aqui nesta zona ser, não sei, positivo e depois descer, passar aqui neste ponto, voltar a subir e passar por este ponto, voltar a descer e voltar a subir. Esta, por exemplo, é uma possibilidade. Mas também podia ser aqui negativo, subir, depois descer, voltar a subir e voltar a descer. Para termos a certeza que tipo de gráfico é que nós tínhamos, teríamos de analisar mais a função, ver em particular quais eram os valores deste polinómio aqui em pontos entre estes zeros deste polinómio P. Mas antes de começar este vídeo, eu fiz o gráfico de P de x numa calculadora e este foi o resultado. E reparem como o gráfico intercepta o eixo dos x exatamente nos pontos que nós calculámos. Reparem, por exemplo, em x igual a menos 4, temos uma interseção com o eixo dos x. Depois, em x igual a menos 2, temos mais uma interseção com o eixo dos x. Aqui, no ponto x igual a 1, temos mais uma interseção, que corresponde aqui a este zero. E, finalmente, no ponto x igual a 3, temos mais uma interseção.